O Felipe Luiz, ele não cruza a bola pra área E quando esse lateral maravilhoso, técnico, tanto na defesa quanto no ataque Se aposentar, ele vai fazer falta no futebol brasileiro E uma coisa que eu quero mencionar nesse gol do Pedrinho É que eu nunca vi o Pedro fechar o olho e dar uma porrada para o gol Ele sempre desloca o goleiro O Guardiola disse, se o Hallad não estiver fazendo gol no City É que a engrenagem não está funcionando e a bola não está chegando no norueguês Palavras também do Gabigol Eu faço parte de uma engrenagem Se eu não estou fazendo gols, é porque a bola não está chegando em mim E o Pedrinho tem 31 gols em 2023 Mesmo com um ano terrível do Flamengo E a engrenagem não funcionando E a bola não chegando nesse artilheiro máximo do Omegão Se o Pedrinho tem 31 gols no ano com a rascaeta mal Évito Ribeiro, Pulgar, Gerson a temporada inteira Se o Tite botar esses meias para jogarem e servirem ao Pedrinho É 50 gols na temporada Sem bater pênalti Porque se bater É 70-91 igual o Messi